Sábado à noite de D23, estamos aqui gravando blocos para vocês, por quê? Nessa sexta-feira surgiu a bomba, Kit Herton contratado pela Marvel. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Cavaleiro Negro. Quem é Cavaleiro Negro? Vamos falar nesse time da TV pra você. Olha, o menino ficou lá, sabe? Eu acompanho ao vivo do site, ficou lá todo mundo. Kit Herton é Marvel, Kit Herton é Marvel, Kit Herton é Marvel. Quem é? Quem é? Meu Deus, ele vai ser o Wolverine. É o Wolverine, né? Gente, pelo amor de Deus, o que vocês têm na cabeça de que ele é o Kit Herton como Wolverine? Não sou eu que não sou eu mesmo. O menino nem quando ele estava cheio de sangue, quando ele estava matando o bastardão lá, o bastardo, estava matando o mais desgraçado que tinha lá em Game of Thrones, nem assim ele estava com cara de Wolverine. Ele é o único que já me fez rir. Não, 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 não. Mas, olha, pensa bem, as pessoas estavam fazendo cálculos assim, que ele é baixinho, ele é peludão, assim, cabeludo. Poderia ser o Wolverine, não queria também, fica claro. Mas, rolou até uns boatinhos assim, que vai ser o Wolverine. E eis que nada feito. Nada feito. O que que aconteceu, Fábio Gomes? O que aconteceu? Que ele virou o Cavaleiro Negro, aquele herói que a Marvel vai lá cavucando o barril dela de herói. Cadê, 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 cadê? Mas esse aqui tá bom. Esse aqui, ô, botei essa aqui? Botei esse aqui. Aí eu posso trazer esse aqui também. E aí chegou, falou assim, ó. Chegou pro Rob Starck lá e falou, amigo, você tem uma indicação aí? Famoso o quê? Pô, eu conheço o cara. Conheço o cara? Acabou de ter desempregado. Fica bom de armadura de cavaleiro? Fica bom, rapaz, é bom. Fica legal. O menino é bom, sabe usar espada. É, então vai funcionar, pode funcionar. Ele pode ser o nosso novo Cavaleiro Negro, que tal? Marvel falou, fechei a ideia. Exatamente, ainda assim, lembrando, em San Diego foi apresentado o elenco de Os Eternos, né? Foi todo mundo lá, teve toda aquela festa, aquela coisa maravilhosa. A gente tem o Jolie, Salma Hayek, Manandiani, o Richard Maiden também estava lá. E aí a Marvel resolveu representar o elenco de Os Eternos na D23, que é a convenção da Disney. Chamaram o elenco todo e falaram lá, ó, ok, Kit Herton, o Cavaleiro Negro, aí todo mundo, eita, ué, peraí. E aí sim, vai estar o Cavaleiro Negro junto com o elenco de Os Eternos, lembrando que o Cavaleiro Negro não é um Eterno. Isso, exatamente por isso. Mas ele está relacionado com uma. Ele está, por uma grande coincidência, ele está relacionado com uma Eterna chamada Cersei. Então, ó, presta atenção, irmãos Stark lutando juntos contra Cersei. Eternos é o Game of Thrones da Marvel, tá aí? É isso, pronto. Meu Deus do céu, teve até uma piada que o cara fez muito bem, que é tipo, o Robb Stark falou pra ele, né? Próxima vez que eu te ver, você vai estar todo de preto. A primeira, lá na primeira temporada, o Robb Stark falou assim, com o Jon Snow, da próxima vez que eu te ver, você estará de preto. E olha só, olha o Cavaleiro Negro agora! É, beleza. Planejamento da Marvel é muito bom. Planejamento da Marvel, ó, tá desde Game of Thrones, meu filho, desde a primeira temporada de Game of Thrones. Mas vamos explicar quem raios é esse homem. O Cavaleiro Negro surgiu nos quadrinhos em 67, e ele tem muita inspiração nas lendas do Rei Arthur, né? Como a gente pode... Vem das Arturianas. É, vem das Arturianas. Arturianas. Como a gente pode muito ver no uniforme dele, na roupinha dele e tal, ele tem muita inspiração em Cavaleiros Medievais. Ele tem uma espada, que é a espada de Ébano, que ela é feita de um meteoro, que foi forjada pelo próprio Merlin. Olha só! Que é uma espada aladiçoada, que foi do tio dele, que era um vilão, e ele assumiu, e agora tá tentando dar honra à família, etc. Bonito! E quem que esse personagem lembra? Jon Snow, Cavaleiro Negro, patrulha lá da noite, e aí... É bom! E espada, ele diz de garra longa, agora a espada é de Ébano. Mas você pensa que o menino passou tudo que ele tem pro mesmo personagem, é difícil você se desapegar. Aí quem que ele vai? Ele vai fazer assim uma... Tensão! A distransição, porque ali ele vai ser o quê? Cavaleiro Medieval no espaço. É outra coisa, entendeu? Então, aí vai usar um desapego, aí no próximo ele vai fazer alguém que talvez esteja só no espaço. É, talvez ele faça alguém... Quem sabe ele faz alguém no presente, quem sabe? Quem sabe ele faz um advogado. É, vamos variar. Talvez! Mas enfim... Coitado do Kitty Ayrton. É, eu gosto dele, eu gosto do Kitty Ayrton, mas é que realmente, assim, é um casting preguiçoso mesmo, assim. É uma coisa assim, putz, quem que é medieval? Quem que é? Não foi uma coisa melhor... É, seria tipo você escalar o Brian Cranston de Lex Luthor. Você tem um careca que é vilão, vamos botar ele de Lex Luthor. É, e muitos te falou sobre isso, por sinal. Muito, muito, muito. Muitos se perguntaram pro Brian Cranston sobre isso, então... Então, essa relação que ele tem com a Cersei, que vai ser a Gamachan... Que você lembra delas? De Podres de Rico, se você viu, maravilhosa, que é a modelo... E você lembra dela também? De Capitão Marvel, porque a Marvel simplesmente falou, não, a gente não tem como... Todo mundo já trabalhou aqui, entendeu? Então a gente vai começar a reescalar, porque tem filme novo, entendeu? Ela era azul no outro filme. É, ninguém vai perceber. Isso eu achei bizarro, porque, presta atenção, olha o quanto de ator tem no mundo, o quanto de gente gostaria de atuar na Marvel, né? De atores aspirantes aí, pegaram... Ah, Capitão Marvel não parecia muito ela, que ela era azul e tal, então vamos botar ela aqui nos Eternos como a Cersei. E a Cersei é outro ponto interessante, ela também é uma pessoa com uma mente meio instável, né? Ela não é uma pessoa muito tranquila como foi Daenerys na última temporada de Game of Thrones, então... Enfim, ele já tá bem acostumado com o papel. Ele se apaixona, ele se apaixona pela Cersei nos quadrinhos, e aí eles viram um ganjó, assim, que é meio que um... Uma conexão mental, eles têm uma conexão de vida, assim... É... É uma coisa meio de amor ali, né? É uma outra palavra pra virar crush. O sono novo do Crepúsculo se apaixonou pela neném? Não, acho que menos creepy. Ele também tem um cavalo alado chamado Aragorn, referência a Senhor dos Anéis. Gente, ele é um caldeirão de referências. É um caldeirão de referências. Que provavelmente vai mudar o nome, porque não tem direito. Deve mudar, é porque é outra firma, né? O Aragorn, então deve mudar o nome, e é um cavalo que já foi da Valkyria. Então, talvez tenha uma ligaçãozinha com a Valkyria em algum momento. Eu amo o cavalo alado. Aquela cena. Até hoje, eu já falei isso nos cinco blocos. Por favor, empresas de brinquedos, façam um brinquedo que a Valkyria é montada no cavalo alado. Por favor, é só isso que eu peço. É o Pegasus, né? Que até hoje eu não sei ainda se todo cavalo alado é um Pegasus. O Pegasus existe só um Pegasus. Você que manja de... Eu acho que todo cavalo alado da mitologia é um Pegasus. É um Pegasus. Então, tá. Eu sempre fico com medo de estar falando errado, de chamar Pegasus. Mas é bom, assim, que você não afirma, assim, você tem a dúvida. Aí as pessoas podem ajudar a gente nos comentários. E é isso, Pegasus é esse nome de cavalo alado, então. Mas, enfim, a gente tem várias informações aqui sobre o Cavaleiro Negro da Marvel. E também, nesse painel da D23, foi revelado o visual dos Eternos. De todas as pessoas ali dos Eternos, que é um Power Rangers. Uma coisa meio cada um com seu uniforme com uma cor, assim. Tem todos, apareceu lá Angelina Jolie, todo mundo. Eu queria uma coisa mais louca, assim. Eu queria uma coisa, assim, mais, assim, sabe, Jodorowsky, sabe? Uma coisa bem piradona, bem, tipo... Mas não vai ser. Vai ser meio aquela pegada do Capitão Marvel, assim. Vai ser uma roupa chique, mas sem arriscar muito. A Marvel foi pelo seguro, não arriscou, tudo bem. É roupa fácil pra fazer boneco, viu? Eu já entendi qual é o negócio. Tem que ser bom pra fazer boneco. E vai ficar um baita dos bonecos, viu? É, e vai ficar umas coisas legais, assim. A gente nunca viu essa equipe formadinha, assim, com tanta gente bonitinho. A gente teve agora nos Vingadores, todos eles com uniforme branco. Mas eu tô tentando pensar em retrospecto aqui. Teve alguma equipe da Marvel, assim, com os uniformezinhos? Com uniformezinhos? O mais próximo foi o Guardiões da Galáxia, que teve uma coisa meio vermelha. É, mas aí a gente vai ter esse set, assim, sabe? Então, eu achei que ficou bem legal, assim, cada um com as suas cores. Lembrando que a gente tá falando aqui da Cersei, do Cavaleiro Negro. Eles não tão dentro dessa equipe dos Eternos. Então, olha quanta gente tem nesse filme. Nossa, vai ser uma galera mesmo. Vai ser uma galerinha. Ela é bonita. Gente, bonita, talentosa. Talentosa. Vai ser interessante esse filme da Marvel. Exato. Eu tô bem ansioso. Mas lembrando também, se você quiser saber mais sobre os Eternos, tem um vídeo aqui no YouTube que a gente fez, quem é quem nos Eternos. Tem uma lista no omelette.com.br de quem é quem nos Eternos. Aqui a gente tá explicando mais sobre o personagem do Kit Horton, mas tem muitas coisas no Omelette sobre esse filme dos Eternos. E mais especulações virão por aí nesse Omelette TV. Mas conte também o que você quer saber sobre os Eternos aqui nos comentários, porque estamos aqui neste sábado à noite. Você provavelmente não está vendo este sábado à noite, porque você deve sair esse vídeo na terça. Mas fazendo vídeos e coisas maravilhosas pra vocês sobre a D23. E é isso. Curta o vídeo. Assina o canal. Prestigir. Siga as redes sociais. Prestigir. Que é nóis que tá. Beijo, tchau.